Amor, amor, mais ou menos Amor, amor, de esquecer não fui Amor, 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 amor Amor, 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 amor O de novo foi bom demais E desde o nível especial E que nele eu tenho que ir mais Chame o sol pra chamar E que saiba o ar não Por que na verdade eu venho E sempre o meu joelho amando E se a padrô não me esquece A juro no meu nariz É a vida do meu nome Juro que não me não faz Espírito sem a presença Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, minha certeza não é Amor, amor, não vai doer não Amor, amor, de sua loucura